E aí galera, eu sou o Paulo. Eu sou o Vaíque. Eu sou o Fly. Não sei, na verdade, eu particularmente é a DCP assim, a que eu mais gosto. Então pra mim foi o meu voto desde o começo. Nossa, eu adoro ela, então foi por isso. A gente na real fez até votação aqui na gravadora. A gente vai botando assim, dando pontos para as músicas. Depois faz a média que ficou mais alta, a gente escolhe por unanimidade ali dos votos. E foi ela, né? Sim. Tipo, com várias pessoas da equipe e tal. A gente até pensou em mudar na última hora, assim. Era para ter sido lançado antes. Sim, era para ter sido lançado antes. Aí a gente voltou para ela e é uma música que a gente acredita. A gente curte assim a vibe dela e... Não que a gente não curta das outras. Ela sempre tem uma que bate de um jeito diferente para esse momento dela. É isso, cara. É, na real, a gente até ouve artistas que... Você vê hoje, pô, no próprio hip hop que a gente acompanha muito vários artistas. O cara não segue só uma linha de trabalho. O próprio Drake, que é um cara gigante do mainstream. Tem uma música que é mais balada, uma que é mais happy, happy. Tem uma que é mais melódica, com refrão e tal. E a gente sempre gostou de vários estilos de sons. E a gente tem essas referências e a gente quer colocar isso nos nossos sons também. Então, na real, acaba sendo até mais divertido para a gente, né? A gente faz... De não falar que a gente é isso. Não, a gente faz música, música. Sem coisa. Pode ser só isso. Não é um estilo só. Tem muita influência de hip hop, acho que em todos os sons. Mas... É... A gente vai brincando, assim, em cada vertente e a gente vai curtindo os sons também. É, a gente tem muita influência de reggae, por exemplo. Porque a gente já teve uma música reggae e... Não quer dizer que a gente não vai ter uma próxima. Exato. Então, a gente gosta e a gente faz música independente do estilo. O que vier, cara. No momento de compor a parada e de produzir, a gente faz e deixa isso. Vamos soltar, deixa enrolar. Sem se prender muito, assim, a um estilo só. Exatamente. E aí, galera da Karas. Nós somos o Fly. Muito obrigado pelo espaço e espero que vocês tenham gostado do nosso clipe. E fica de olho. Vai ter muito mais trabalho até o fim do ano. E, mais uma vez, dá um like. Muito obrigado. E é isso. É nosso. Valeu. Então para de tentar fugir. Para de se enganar. A gente era tão feliz. E isso não dá pra negar.